No momento que nós precisamos, nós cramamos a Deus e Ele nos resta. Então isso é algo muito importante para nós. E Ele está diante de nós, atendendo a tudo o que nós precisamos de nós. O número é 344. Se é de acompanhamento, ou qualquer nome. O número é 344. Se cuidarão de Ti, em cada dia proverá. Sim, cuidarão de Ti. Deus cuidarão de Ti. Na dor cruel, na provação, Deus cuidará de Ti. Socorro da instalação, pois cuidará de Ti. Deus cuidarão de Ti. Em cada dia proverá. Sim, cuidará de Ti. Deus cuidarão de Ti. A tua fé, Deus quer provar, mas cuidará de Ti. O Teu amor quer aumentar, Ele cuidará de Ti. Deus cuidarão de Ti. Deus cuidarão de Ti. Nos Teus tesouros, Deus cuidarão de Ti. 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 Amém. Amém? Amém. 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 Amém.